O pontapé inicial no jogo de abertura da Copa do Mundo no ano que vem vai ser dado por um cadeirante que vai usar uma roupa especial desenvolvida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles. A ideia é que o equipamento permita que a pessoa fique em pé para chutar a bola. Isabela Azevedo tem os detalhes. Driblar as limitações do corpo e chutar uma bola. Há um ano isso parecia impossível para Tiago. Em abril de 2012, ele saiu para beber com o pai e comemorar o sucesso na prova de direção. A última vez que eu vi o velocímetro estava em 160, 170. Meu pai entrou numa curva, o carro capotou, meu pai morreu na hora e eu fiquei para a plésima. Eu pensava nos primeiros seis meses que eu nunca mais ia andar na minha vida. Mas era preciso levantar a cabeça. Tiago procurou na internet os avanços da ciência para ajudar pacientes como ele. Encontrou a pesquisa Andar de Novo, do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. O pesquisador apresentou o trabalho no Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Ele está desenvolvendo, em parceria com cientistas do mundo inteiro, uma veste robótica que está sendo chamada de exoesqueleto. O aparato vai decodificar os estímulos cerebrais de paraplégicos e ajudar as pernas do paciente a se movimentarem. O experimento já foi feito em macacos e, a partir deste ano, o aparelho será testado em seres humanos. A ideia é de que um brasileiro cadeirante dê o pontapé inicial do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. Para mim, foi um grande orgulho ter a possibilidade de trazer para o Brasil esse consórcio e tentar mostrar para os jovens brasileiros, num evento esportivo, o futebol está na alma do Brasil, que mesmo num evento esportivo, a gente pode usar um milissegundo, dois minutos desse evento para mostrar o que a ciência pode fazer pela humanidade. A pesquisa é resultado de um trabalho de 15 anos e atualmente envolve 170 pesquisadores de diversos países. O projeto recebeu 33 milhões de reais em recursos não reembolsáveis da FINEP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A FINEP, basicamente, hoje é uma das maiores financiadoras de projetos científicos do mundo. Ela hoje suplantou financiadoras europeias, americanas, e ela acreditou na ousadia desse projeto. E, para vocês terem uma ideia, foi uma das primeiras vezes que o nome do Brasil e da FINEP saiu em jornais americanos, jornais da Europa, revistas especializadas em ciência. Por quê? Porque foi um passo ousado acreditar num projeto dessa magnitude, feito com cientistas do mundo inteiro, um projeto global, em que o financiamento é brasileiro. Isso é muito raro. Para Tiago, fica a esperança de um dia voltar a ficar de pé e, quem sabe, ir além. Eu comecei a pesquisar sobre célula astrônica, esse negócio dessa pesquisa do... Eu fiquei sabendo que o rapaz ia fazer a pessoa andar na Copa. Então, eu acho incrível, porque vai dar a sensação do cadeirante poder se levantar, poder dar um chute na vó. Eu tenho maior saudade de jogar futebol. Eu poder levantar, poder andar e fazer as coisas que uma pessoa normal que anda, faz.